Música Oi todo mundo Dente seguinte mais um Jornal Nacional no ar Mais uma sexta-feira, mais um final de semana chegando Qual o plano de vocês pro final de semana? O meu é tentar dormir o máximo que eu puder Pra ter aquele meu sono de beleza Que as vezes nunca dá certo né, mas enfim Esse é o plano Oi eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito e tive as notificações Pra ela ficar sabendo que eu não tenho outros vídeos Já curte esse vídeo também pra eu saber que você tá gostando do Jornal Nacional Que você gosta do canal, gosta dos vídeos Curte aí pra eu ficar sabendo Seguinte, já vamos começar o final de semana Muito bem servido aí No quesito clipes né Porque ontem a gente já teve aí a estreia De Woman Like Me Das Meninas do Little Mix Se vocês não viram, vocês precisam assistir porque Olha que clipe maravilhoso Daí tivemos também Seanzinho Mendes Com Lost in Japan Que foi o clipe da carreira Gente, o melhor clipe do Sean pra mim Na minha opinião É só isso que importa Clipe maravilhoso Super assim alto astral Sean divertido Perdido no Japão Tomando banho Flertando no elevador Quer dizer, melhor clipe da carreira E eu posso provar Também na madrugada Tivemos os meninos do C&CO Né, uma parceria aí com outra roupa Que eu não sei o nome Porque eu foquei mais nos meninos do C&CO Que também foi maravilhoso Os meninos, gente, eles são maravilhosos né Eu até fiz um vídeo aqui Mais cedo Falando da premiação de ontem né American Latin American Music Award Que os meninos carregaram nas costas Né, ganharam todos os prêmios Que estavam concorrendo Fizeram duas apresentações Enfim, maravilhosos também Os meninos do C&CO E como sempre, gente Tudo que eu digo Eu posso provar E hoje nós também já tivemos O clipe do Cameron Dallas Cameron Dallas Aí também Old Mancon Né, modelo, ator maravilhoso Ex-boyfriend do Shawn Mendes Lançou o clipe Música muito legal Eu até fiz reação Também aqui no canal Se vocês não viram Se vocês não viram as minhas reações Eu fiz reações ao Shawn A o clipe das meninas Da Little Mix E fiz também esse Do Cameron Dallas A vibe muito legal do clipe Gostei da voz do Cameron Sabe Gostei de tudo Então assim O mão da porra E eu posso provar Música E o Jax, né Também lançaram Gente, vocês estão muito bem servidos Estão muito bem servidos O Jax também lançaram o clipe E enfim Não fiz reação Porque não deu tempo Mas assim Maravilhoso o clipe Amei Amei essa música Real oficial Inclusive coloquei até Na minha playlist Lá no Spotify Se você não segue Vai lá seguir a playlist Aquele fã E por falar nessas músicas Estreias de músicas E lançamentos de músicas Nosso bolinho Ali Broke Vai lançar Vamo-nos Né Aquela música que ela Já apresentou aí Em alguns lugares Ao vivo Vai lançar Dia 23 de novembro Então já tem coisa nova Também em novembro Pra gente curtir Ah Luiz Eu não lembro Né Gente, um hino A apresentação da Ali Foi um hino dessa música E com certeza Essa música vai ser bem legal Também no estúdio Confere aí Como foi ao vivo E saiu uma lista Com os shows Que mais faturaram Nessa última década Os shows mais lucrativos Os shows que Mais deram Um din-din-bu-funfa Aí pra galera E assim Deixa eu ver se vai chocar Alguma pessoa Porque provavelmente Não vai chocar Mas, né Telo Swift Tá aí na primeira posição Segunda Terceira Quarta E depois temos Mas Telo Swift Algo assim E enfim Ficou presa Ficou presa no buchinho Mas assim Não engravidam Imaginem Dulce Maria e Camila cabelos juntas, fazendo um feat. Eu realmente estaria sedento com isso. Falei a Anaí, que eu troquei assim, porque a Anaí apareceu aí junto com o marido, né? Em algum negócio de política, alguma coisa assim. E chamou a atenção toda pra ela, não julgo, até porque é a Anaí, né gente? Pelo amor de Deus. Tanto a Anaí quanto a Maitê e a Dulce pra mim, rainhas eternas, latinas, e é isso. Mas ainda, né, falando de Camila cabelos, a Mira ontem estava aí no Latin American Music Awards e falou da Camila e o pessoal também está especulando que vai vir um feat por aí. Diz-nos para quando é a canção em espanhol com Camila cabelos? Ai, eu quero que seja para muito pronto, hein? Camila é uma amiga muito especial, uma cantante, um amor de pessoa e eu quero muito, muito cantar com ela mais pronto. A Anitta também já falou que tem vários outros featings pra por vir e também, né, falou que conversa muito com a Camila e tal. Então assim, eu acho... Sério, gente. Até mais do que da Dulce. Eu acho que o feat entre a Anitta e a Camila é real. Basta a gente ver como foi, né, o show de São Paulo, que pra mim foi o melhor show da tour, né, na Bebida Sem. Pra mim, São Paulo foi o melhor e assim, basta ver, ela chamou a Anitta, né, ela ficou tão feliz com a Anitta lá, cantou Rio Friends também com a Anitta. Então assim, pra mim, gente, só não vê quem não quer. Vai ter sim feat da Anitta com a Camila cabelo. Gente, eu sempre comento aqui de como eu acho bonita a amizade dos meninos da One Direction, como eu acho que, sabe, mesmo na pausa eles ficam se apoiando e tal. E olha, Expectations da Lauren saiu, né, agora, faz poucos dias, dois dias, se não me engano. E quem tava lá no lançamento, na festa de lançamento de Expectations, a Diana e a Normani. A Ali parece que não pôde comparecer, mas enfim, deve ter usado as melhores coisas pra Lauren. Mas estavam lá se apoiando, quer dizer, Anjos Eternos. Inclusive, eu acho que meio que cai por terra essa história da Normani com a Lauren, que, né, pareciam que elas não se bicavam e tal. A Lauren recentemente falou que ela e a Diana são as mais próximas, né, nessa separação aí desse ato da banda, mas que ela super apoia todas as meninas e pipipipopopó. E a Normani tava lá, gente. Então assim, achei muito bonitinho. É isso que eu gostaria de ver e de continuar vendo entre as meninas, esse carinho, esse respeito, esse apoio mútuo. E ó, a lambida do dia de hoje vai ser uma lambida bem especial, porque é o meu bolinho Liam Payne. Maravilhoso, gente. Ensaiando o Strip That Down. No Stories, tipo, Liam, vem dançar o Strip That Down aqui na minha casa, aqui no meu quarto, pra mim. Seria maravilhoso. Eu posso falar isso, né, gente? Liam está solteiro. Eu posso falar isso, porque assim, ele não é mais um rapaz comprometido. Só se o Zen estiver vendo esse vídeo, Zen, é brincadeira, hein? Mas enfim, vamos lamber o Liam, que enfim, ele merece, gente. Strip That Down, Liam Payne, essa calça, esse moletomzinho aí meio folgado. Sério, calor real oficial. Liam é maravilhoso. Mas agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam de tudo isso? Dessas estreias dos clipes, dessa gravidez da Camila, que ela já disse que não está grávida, né, da Normani com a Daina lá, dando apoio à Lauren, Reputation 2, né, mais lucrativa nessa década. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aí embaixo, que eu quero ficar sabendo. Não esquece que tem vários videozinhos aqui de reações, esses títulos que eu postei, então dá pra vocês assistirem, quem não assistiu. A gente se vê no próximo vídeo, então é isso, falou. Já vou. Eu tô aqui, ó, pingando isso, ó. Eu vou tentar esse final de semana só dormir. É, eu tô com muito sono. Muito sono. Ai, final de semana. E não, tem eleições, né? O pior de tudo é isso. Eleições agora, no domingo, vai ser babado, estamos aí, vai ser muito babado. É, eu tô com muito housework. E agora, vamos lá. Obrigado.